Essa terceira receita é uma receita muito interessante. Nós temos uma opção mais saudável, mais leve de massa folhada. Então essa receita é a massa brisa integral light. Então como que ela é feita? Ela é feita com uma xícara de trigo. Ela é importante que seja feita com água bem gelada. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos misturar todos os ingredientes, com exceção do amido de milho. Então o amido de milho, na verdade, seria a nossa manteiga para poder folhear a nossa massa. Então é muito interessante que realmente o efeito é o mesmo. E aí a gente não tem que usar tanta gordura. E quanto menos gordura a gente usar, melhor. Isso, a gente vai misturar tudo, menos o... Se vocês puderem fazer uma correção. Menos o amido de milho. O amido de milho nós vamos utilizar quando a massa já estiver pronta. Nós vamos laminar. A mulher fez lá, aquele... Aquele abstemo do lado. Exatamente. Fica bem sequinho, né? A Giselle fez. A Giselle fez. Ficou uma delícia. É uma massa bem gostosa. E aí dá para usar recheio salgado com recheios doces também. Ficou bem gostoso. Eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como faz. E aí nós vamos terminar lá dentro, tá? Então nós temos aqui a farinha. Farinha de trigo. A farinha integral. Um pouquinho de sal. Cadê o amido? Joguei aqui. O amido está lá. Então, o... Todos os ingredientes estão aqui. Aqui os secos, nós vamos jogar então o óleo. Esse óleo pode ser azeite, né? Pode, pode ser azeite. E nós vamos jogar a água. Uma xícara de água gelada. Vou pegar aqui. Agora nós vamos misturar. Então, o único ingrediente que nós não vamos colocar aqui na massa é o amido de milho. Então, o amido de milho, nós vamos deixar a massa bem homogênea, bem compacta. E aí essa massa, ela vai ser aberta. Nós vamos abrir com um rolo em cima da nossa bancada. E nós vamos polvilhar esse amido. Feito isso, a gente espalha bem o amido, né? É, aproximadamente uma xícara de amido de milho, tá? Aproximadamente. Depois disso, nós vamos enrolar a massa. Vamos colocar ela envolvida no filme. E vamos deixar na geladeira por cerca de 20 minutos. Tá? Pode colocar também no freezer, se tiver menos tempo, uns 15 minutinhos, tá? Feito isso, a gente retira da geladeira, né? Ou do freezer, coloca em cima da bancada novamente e aí nós vamos pegar o rolo e vamos abrir a massa. Aí a massa já vai estar folhada. Porque quando nós enrolamos a massa, ela já formou as camadas. Então, é um método assim mais prático de fazer uma massa folhada sem ter que fazer todas aquelas dobras e vira e dobra, dobra. Exatamente. É mais fácil e mais... E tem o mesmo efeito, né? Então, é muito interessante. Então, enrola a massa, você falou aí, enrola a massa assim, tipo um rocambole? Exatamente, tipo um rocambole. Abre ela quadradinha direitinho, redondinha, de preferência num formato regular, né? E aí, polvilha aproximadamente, deve dar mais ou menos uns três dedos da xícara. Espalha, enrola ela como se fosse um rocambole e coloca ela no filme. E aí, coloca na geladeira ou no freezer. Vai abrir, deixa ela bem fininha, mais fina ainda que é essa. Abre. Esse rolo é um rolo melhor que ele... Você pode ver que ele desliza, né? Ele não é fixo. Então, é mais fácil de trabalhar com ele. Aí você ainda não colocou nada de amido, né? Não, o amido tá aqui. Aí tem que abrir, deixar ela bem fininha. Aí a gente vai polvilhar o amido. Essa massa é uma delícia. Ela é bem sequinha. Então, dá pra fazer canapés, dá pra fazer entradas sofisticadas com essa massa. Mais um pouquinho. Isso. Tá bom. Agora a gente vai polvilhar o amido. E isso vai espalhar o amido de milho na massa. Pode colocar mais um pouquinho. Exatamente. Ele vai ter a mesma função que a margarina ou manteiga, né? Vocês viram a quantidade de óleo que vai? Não chega aos pés. Não chega aos pés. Isso. E agora a gente faz um rocambole. Enrola. E aí a gente colocaria dentro de um filmado, né? Dentro de um pratinho. E vai pra geladeira. Excelente. Parabéns. Parabéns.